Estamos em Amparo Nova Friburgo, onde está sendo lançado o loteamento Colina dos Cedros. Um lugar lindo e aprazível para você morar bem com a sua família, em condições especiais e com certeza um novo modo de você morar. Em meio à natureza, com segurança, conforto e tudo o que você precisa para morar bem. Música 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 Rafael Tavares adquiriu aqui um empreendimento do Colina dos Cedros e vai falar com a gente um pouquinho dessa aquisição. Ô Maico, boa tarde a todos. Isso aqui, cara, é uma maravilha, né? Você vê que é mais um espaço bucólico que nós temos em Friburgo, com toda uma infraestrutura, né? Uma infraestrutura muito bem feita, tudo muito bem planejado. É mais um recanto, é um lugar para realmente, para todo mundo que quer uma tranquilidade, um local para se fazer uma moradia e pensa em qualidade de vida, está aqui. Colina dos Cedros não tem igual, não tem empreendimento igual em Nova Friburgo. Ok, Rafael. Obrigado por falar com a gente. Parabéns pela aquisição. Obrigado. Ó, depois quando tiver a sua rádio de inauguração, você convida quem tiver aí, tá bom? Amigo, a chave da minha casa vai estar com você. Então tá bom, Ferreito. Dá aí. Aqui é a área de lazer do Colina dos Cedros. Como vocês podem ver, tem um parquinho aqui que vai ser aumentado para as crianças, já tem um espaço aqui. Como vocês estão vendo, do lado de cá, vem andando aqui na pala, mostrando para as pessoas. Olha, tem uma piscina. Segundo informações do Gabriel, que é o idealizador aqui do empreendimento, vai ser aumentada essa piscina. Olha só que imagem linda, que lugar aprazível para você poder vir, né? Você que vai morar aqui, curtir também com a sua família. Olha só, olha que lugar bacana. Desse lado de cá, vamos andando aqui. Tem aqui uma sala de jogos, né? Olha aqui. Tem aqui uma sinuca. Olha só que bacana, tá vendo? Já tem uma sala de TV. Ou seja, tudo para você que for adquirir aqui o residencial Colina dos Cedros, aproveitar o máximo com a sua família e com as pessoas que você ama. Tchau, 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 tchau. Ricardo Reis, secretário de turismo aqui de Nova Friburgo, prestigiando o lançamento aqui do Colina dos Cedros. Ricardo, já garantiu o seu terreno aqui, meu filho? Rapaz, falta ter que trabalhar bastante, mas pelo menos uns 50 anos a gente consegue comprar aqui. Brincadeira, a facilidade está muito fácil, né? Você adquirir aqui um terreno. Mas falar desse lugar maravilhoso, eu tive a oportunidade de passar um Réveillon aqui uma vez, quando ele ainda alocava ainda, né? Juntamente com a minha família. E hoje ter essa oportunidade de voltar aqui e ver esses lotes maravilhosos que tem aqui no Colinas do Cedro. Gabriel Mendes, que idealizou, o Colinas do Cedro. Gabriel, fala um pouquinho pra gente desse belíssimo empreendimento. Boa tarde, Michael. Então, a gente está lançando hoje o empreendimento Colinas do Cedro, que é um residencial muito bacana, uma ótima oportunidade pro pessoal que quer investir, até por estar numa área de valorização muito legal, de amparo, né? Ser uma zona de expansão urbana e ter um empreendimento inédito e único aqui em Friburgo, como esse. Vale a pena o pessoal vir conhecer e ver o diferencial daqui. Com relação, Gabriel, a distância daqui pro centro de Nova Friburgo, qual a distância em média? Então, aqui em torno de 15 minutos pro centro, em torno de 15 minutos pro conselheiro e em torno de 15 minutos pra Ponte da Saudade. Então, permite deslocamento aí pra várias saídas aí da cidade com facilidade e sem trânsito. Você está fazendo agora, Gabriel, uma oferta especial de lançamento aqui do Colinas do Cedro. A gente aproveita e chama as pessoas pra aproveitar, porque era um lançamento. A partir do momento que começar a valorizar ainda mais o que já é valorizado aqui o local, que é um lugar muito bacana, aí não adianta, né, Gabriel? Aí muda um pouquinho o preço. Mas a gente colocou 30 lotes disponíveis. O comprador pode chegar e escolher entre os melhores dos 95 por um valor fixo. Não interessa se ele tem 360 ou 550 metros, ele vai ser oferecido por 130 mil, podendo ser adquirido com desconto à vista ou parcelado em até 70 meses. Olha só que imagem linda de todo esse empreendimento aqui, o Colina do Cedro. Como vocês podem observar, nós estamos aqui no ponto mais alto do local e realmente é uma imagem que impressiona. Um lugar maravilhoso pra você que está nos assistindo, investir, construir aqui, trazer a sua família e aproveitar as belezas desse local aqui no Amparo, próximo à Parada Fulia.